Queridos irmãos e irmãs na mesma fé em Jesus Cristo, caros internautas que acompanham conosco através da Igreja na Mídia, também pelas minhas redes sociais e também aqui da paróquia, queridos familiares e amigos aqui presentes, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum, estamos vindo de um tempo festivo da Igreja, desde o Advento que preparou o tempo do Natal, celebramos o Natal, celebramos a Epifania do Senhor, a Festa da Epifania, que significa a manifestação, celebramos o Batismo do Senhor e hoje, no segundo domingo, na segunda semana do tempo comum, assim nós vamos agora por um longo tempo, vamos meditar o Evangelho, a liturgia que a Igreja nos propõe durante este tempo, que todos os anos nos traz sempre uma mensagem nova, porém o mesmo Evangelho, vamos meditar o Evangelho de João, estamos no ano C, e todos nós que somos cristãos, católicos, aqueles sobretudo que são praticantes, já estudamos um pouquinho sobre isso, sobre a questão da liturgia da Igreja, o fato é que, hoje, o Evangelho que acabamos de escutar, é um Evangelho já bastante conhecido por nós, nós conhecemos este Evangelho como o milagre de Caná da Galiléia, quem já foi para a Terra Santa, para Jerusalém, alguns já viajaram comigo, já fui lá várias vezes, pôde ter a alegria de participar da cerimônia, da celebração, que eu fiz em Caná da Galiléia, exatamente no lugar onde aconteceu, o que nós chamamos, de o primeiro milagre de Jesus, que na verdade, não é o milagre, mas é o sinal, termina o Evangelho dizendo, que este foi o início, ou seja, o primeiro de muitos sinais, que Ele realizou em Caná da Galiléia, e manifestou a Sua Glória, e por isso, os discípulos, os seus discípulos, creram nele, a partir de aí então, eles não tinham mais dúvidas, de que de fato, Jesus era o enviado, de Deus, era o Filho de Deus, e nós podemos ficar aqui, até amanhã, poderíamos ter aqui, uma aula de teologia, baseado nesta leitura, neste capítulo 2, do Evangelho de João, bem o início já do Evangelho, e se pudéssemos, meditaríamos frase por frase, porque cada versículo, traz uma mensagem, muito especial, talvez algumas mensagens, que você não tenha nem observado, ao longo desse tempo, de cristão, de católico, afinal de contas, todos os anos, nós meditamos este Evangelho, então a gente sempre entendeu, este Evangelho, como o Evangelho do milagre, em que Jesus realiza, numa festa de casamento, a sua mãe está presente, os seus discípulos, estão presentes, nesta festa, e Ele então, faz um grande milagre, transforma a água em vinho, logo tudo isso, tem um significado, e aqui, eu gostaria de meditar, em alguns, primeiramente, é interessante observar, que, até então, Jesus, é um ser humano, como nós, Ele começa, o seu ministério, exatamente, a partir daí, com 33 anos, pouco se sabe, da infância, de Jesus, Ele cresce, junto com sua mãe, adotiva, sua mãe Maria, e seu pai adotivo José, e depois, de uma certa idade, Ele então, começa, a colocar em prática, a sua missão, pela qual, Ele foi enviado, ele é gente, como nós, até então, Ele é convidado, para ir a um casamento, imagina-se, que seja um casamento, de alguém conhecido, a gente só vai, num casamento, de quem a gente conhece, ou é de um parente, ou de algum amigo, e só vamos, a um casamento, se nós, fomos convidados, muito embora, tenha aqueles, que nós chamamos, de bicão, né, ou de cara grande, que vai na festa, sem ser convidado, todo mundo, já passou por isso, alguma vez, então, a presença, de Jesus, naquela festa, mostra, que, ele tinha, uma relação íntima, provavelmente, era de uma pessoa íntima, de algum amigo, muito próximo, e ele vai, diz a palavra, que houve, um casamento, em Cana da Galileia, os seus discípulos, também estão com ele, eles tinham sido, convidados, para o casamento, e a mãe de Jesus, estava presente, ponto, aqui eu gostaria, de iniciar, a minha primeira meditação, nos momentos, os momentos, mais, importantes, da vida, de Jesus, do seu ministério, Maria, está, presente, e ela tem uma figura, ela é uma figura, muito importante, nesta cena, neste cenário, por quê? Porque, é ela, que intervém, diante, de uma situação, que poderia ser, constrangedora, numa festa, de casamento, imagina você, que é pai, ou que é mãe, que já fez, a festa, de casamento, do seu filho, ou da sua filha, imagina você, que já foi, que já é casado, naturalmente, teve festa, uma das primeiras, preocupações, que nós temos, quando estamos, diante de uma festa, dessas, é não deixar, faltar, comida, e nem, bebida, de preferência, que a comida, esteja quente, e que a bebida, esteja gelada, porque senão, depois o povo, vai sair, falando, mal, se a gente, serve tudo, quente, e tudo, gelado, tem sempre, alguém, que já sai, criticando, a nossa festa, imagina então, se a gente, deixa faltar, comida, e a bebida, talvez, a comida, não seja, nem tão importante, mas, quando falta, a bebida, além de ficar, feio, acaba a festa, notem, que, eles chegam, a festa, está acontecendo, e diz a palavra, como o vinho, veio a faltar, a mãe de Jesus, certamente, deve ter percebido, e aí, entra aquela, sensibilidade, da mulher, da mãe, ela, de repente, deve ter escutado, um burburinho, por ali, ou alguém, deve ter vindo, comentar, alguma coisa, e elas, uma mulher, sensível, como a mãe, como a nossa mãe, que tem aquela, sensibilidade, na nossa casa, de perceber, as coisas, que faltam, então, ela, discretamente, chega até Jesus, e diz, olha, eles, não tem, mais vinho, Jesus, olhou, para a cara dela, e disse, mulher, por que, que você, está dizendo, isso para mim, a minha hora, ainda não chegou, acredito eu, que ele tenha, dito até, de um outro jeito, o que, que eu tenho, a ver com isso, mãe, isso não é problema, meu e nem seu, e aí, Maria, olha para Jesus, olha, para aqueles, que estão, servindo, e diz, exatamente, o seguinte, fazei, tudo, o que ele, vos disser, estavam, seis, talhas de pedra, colocadas aí, para a purificação, que os judeus, costumam fazer, em cada uma, delas, cabiam, mais ou menos, cem litros, logo, seiscentos litros, porém, estavam vazias, de repente, Jesus, chama aqueles, garçons, que estão servindo, e diz assim, enchei, as talhas, de água, e eles, encheram, até a boca, seiscentos, litros, de água, Jesus, disse, agora, tirai, e levai, ao mestre, sala, e eles, o levaram, aí, chega, o ápice, desta cena, o mestre, sala, experimentou, a água, que tinha, se transformado, em vinho, ele, não sabia, de onde, vinha, mas, os que estavam, servindo, sabiam, pois, foram eles, que, tinham tirado, a água, o mestre, sala, chamou, o noivo, e disse, o que? Olha aqui, todo mundo, faz isso, até lá, no Brasil, o povo, faz assim, quando tem festa, serve, a bebida, boa, no começo, e quando, todo mundo, está bêbado, vai servindo, o que não presta, na minha festa, também, eu faço isso, sirvo, primeiro, a cerveja, bem gelada, que é mais cara, no meio, vem a Skol, e, por fim das contas, eu sirvo, a Kaiser, que é a pior, de todas, e, quando alguém, me pergunta, o porquê, eu digo, que é para ter opção, para todo mundo, porque tem gente, que gosta dessa, tem gente, que gosta daquela, mas no fundo, é porque, uma custa 50, outra custa 30, e a outra, custa 10, e é exatamente, isso, que aconteceu, o mestre diz, mas todo mundo, serve o primeiro, melhor vinho, e depois, quando todo mundo, está bêbado, já embriagado, aí serve o que não presta, e tu, guardastes, o melhor vinho, até agora, o melhor vinho, quem traz, é Jesus, qual é o significado, do vinho, você toma vinho, para quê? para ficar, alegre, uma coisa, é você, se embriagar, quando você, se embriaga, você perde, a noção, aí você, começa a fazer feio, na festa, e aí, vem a briga, vem a confusão, vem a discussão, que você perdeu, a noção, foi inconsequente, conheço muita gente, que é assim, mas a primeira, o primeiro objetivo, quando você, senta numa mesa, de um jantar, numa festa, você bebe, para ficar alegre, para se alegrar, tanto é, que é muito, muito fácil, você observar isso, todo mundo chega, para jantar, está todo mundo sério, depois da segunda taça, já vem a piada, e um ri daqui, e outro ri dali, ou seja, qual é o objetivo, do vinho, da bebida, trazer alegria, uma festa, sem bebida, você já foi, em festa de crente, eu já fui, é horrível, fui com vários amigos, você toma suco, água e coca, e todo mundo, fica sério, porque não tem vinho, não tem cerveja, que não é, para poder fazer, você ficar embriagado, no outro dia, ficar vomitando, e ficar com ressaca, mas é, para você, tomar decentemente, e se alegrar, com os amigos, com a família, então, o vinho, significa alegria, se acaba o vinho, no meio do casamento, acaba alegria, Maria está presente, sensível, vê, isso acontecer, e pede, ao seu filho, que faça alguma coisa, duas coisas, interessantes, e muito importantes, primeiro, a presença, de Maria, a mãe de Jesus, fez toda a diferença, naquela festa, segunda, Jesus, é aquele, que, prepara, tudo do bom, e do melhor, ainda, que seja, no meio, ou no final, da festa, ainda, que seja, no meio, ou no final, da sua vida, Jesus, sempre, vai te dar, o melhor, portanto, aonde Maria, mãe de Jesus, e Jesus está presente, nunca, vai faltar vinho, sabe, porque, que falta alegria, na sua casa, porque, Nossa Senhora, não está lá, porque, Jesus, não está lá, porque, o dia, que eu e você, colocarmos, Nossa Senhora, mãe de Jesus, e Jesus Cristo, na nossa vida, na nossa história, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, tudo, tudo vai ser, diferente, não vai faltar, o vinho, da alegria, da paz, da reconciliação, do perdão, do amor, do respeito, da consideração, das graças, de Deus, não vai faltar, porque eles, estão presentes, se, porventura, faltar, Nossa Senhora, vai dar um jeito, e Jesus, vai trazer, o vinho melhor, no meio, ou no final, da festa, da sua vida, é isto, que eu gostaria, de dizer para vocês, meus irmãos, nesta noite, de hoje, parece, até uma historinha, parece, até uma cena, de teatro, mas não é, é a mais pura, verdade, e a mensagem, do evangelho, de hoje, dentre, tantas mensagens, que poderíamos, ficar aqui, horas e horas, conversando, e discutindo, mas eu vou, desta vez, me deter apenas, a estes dois, pontos, que para mim, é um dos mais importantes, do evangelho de hoje, ter Jesus, e ter Maria, nós temos, a graça, de sermos, cristãos católicos, apostólicos, e romanos, temos mãe, o nosso Jesus, tem mãe, a nossa igreja, tem mãe, nós temos, e quem tem mãe, sabe, a importância, de tê-la, quem não tem, sabe, o quanto, que faz falta, por isso, eu quero dizer, aos jovens, aqui presentes, a vocês, que tem mãe, aproveitem, o máximo, que vocês podem, façam, tudo, pela sua mãe, porque, é muito bom, ter a mãe, é muito bom, ser abraçado, pela mãe, é muito bom, sentir o cheiro, da mãe, é muito bom, ser cuidado, pela mãe, mas, é muito melhor, cuidar, da mãe, porque, quem ama, cuida, e quem cuida, é também, cuidado, quem ama, é também, amado, o amor, é uma troca, quanto mais, você dá, muito mais, você recebe, o amor, é o único, tesouro, que se multiplica, por divisão, quanto mais, você dá, muito mais, você recebe, aproveitem, é bom demais, ter mãe, cuidem, que vocês serão cuidados, amem, que vocês serão amados, e não existe, nada melhor, do que, você amar, mas padre, a minha mãe, é difícil, difícil é você, porque antes, de você existir, a sua mãe, já existia, então, ela entende, da vida, e do mundo, muito mais, do que você, se você acha, que ela é difícil, ame-a, começa a amar, quando você, começar a amar, você, você vai ser, amado, é isso, a força do amor, o amor, é tão forte, que ele é capaz, de que quando você, dá, é como a bolinha, de pingue-pongue, você joga, ela bate, e ela volta, o amor, o amor, o amor, destrói, o orgulho, o amor, destrói, o rancor, a raiva, e o amor, constrói, pontes, o amor, constrói, outros sentimentos, que vem, o respeito, a paz, a serenidade, o perdão, por isso, que Jesus, sempre bateu, na tecla, do amor, amai-vos, uns aos outros, como eu, vos amei, eu, vos dou, um novo mandamento, o amor, ame a Deus, sobretudo, e ao próximo, como você, se ama, importante, você também, se amar, porque, Santo Agostinho, já dizia, ninguém pode dar, aquilo que não tem, você só pode dar, para os outros, aquilo que você tem, por isso, que quanto mais, você tem, quanto mais, você dá, muito mais, você recebe, isso vale, para o relacionamento, matrimonial, afetivo, familiar, profissional, a nossa vida, automaticamente, é uma vida, uma via de mão dupla, toda ação, diz a física, tem uma reação, como é que você, tem agido, para receber, determinada reação, que talvez, você não tenha, entendido, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, então, quem tem, Jesus Cristo, presente, na sua vida, quem tem, Nossa Senhora, presente, na sua vida, e é muito triste, principalmente, para os católicos, eu estou aqui falando, para os cristãos católicos, ou que se dizem católicos, é muito triste, quando chegamos, nas nossas casas, batemos no peito, dizemos, que somos católicos, mas somos, somos só católicos, e não, mariano, há uma diferença, muito grande, na vida da família, que é, cristão católico, e mariano, se você, é cristão, só católico, mas não ama, Nossa Senhora, eu te digo, que vai faltar, o vinho, vai faltar, muita coisa, vai faltar, inclusive, a mãe, que diz assim, para o filho, ajuda ele, ajuda ela, notem a importância, dessa figura, ela é tão importante, que quando ela, visita sua prima Isabel, quando ela, chega para visitar, sua prima Isabel, anda quilômetros, a pé, diz a palavra, que quando ela, entra, na casa de Isabel, Isabel, fica cheia, do Espírito Santo, a criança, estremeceu, no seu ventre, diz a palavra, João Batista, seu filho, Isabel, fica cheia, do Espírito Santo, e começa, a rezar, o terço, vocês sabiam, que o terço, não foi ninguém, que inventou, não foi o Papa, não foi o Bispo, não foi o Padre, sabe quem é, o autor, da oração, do terço, chama-se, Espírito Santo, Espírito Santo, Isabel, ficou cheia, do Espírito Santo, quando Maria, entrou na sua casa, e ela disse o que, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, é contigo, bendita, sois vós, entre as mulheres, bendita, é o fruto, do teu ventre, porque quando você, entrou aqui, a criança, estremeceu, e o Espírito Santo, então, compõe, a oração, da Ave Maria, a casa, do cristão, católico, que tem Nossa Senhora, vive essa experiência, tudo estremece, o diabo, não entra, e a sua casa, fica cheia, do Espírito Santo, por isso, que todos os dias, na minha casa, eu e os meus funcionários, rezamos o terço, todos os dias, é 15 minutos, tem terço, que dura 40, 50, uma hora, mas aí, tem gente, que enche de lorota, o terço, é Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve Rainha, ponto, e os mistérios, do terço, mas eu aprendi, com a minha avó, sim, é o Pai Nosso, Ave Maria, primeiro mistério, segundo mistério, terceiro mistério, quinto mistério, Salve Rainha, ponto, 15 minutos, se reza o terço, e 15 minutos, na vida da sua família, da sua casa, da sua vida, vai fazer uma diferença, que você não tem ideia, uma mãe, uma esposa, uma mulher, que reza o terço, todos os dias, na sua casa, não tem ideia, do que o poder, que ela tem, para poder realizar, o que ela quer, em nome de Deus, um homem, um marido, um esposo, um jovem, que reza o terço, todos os dias, não tem ideia, do que ele é capaz, de fazer, pedir, e recebereis, batei a porta, ela vos será aberta, pois quem pede, recebe, e quem procura, acha, aquilo que é impossível, para os homens, é possível, para Deus, então, quem tem, Nossa Senhora, presente na sua casa, vive essa experiência, a casa estremece, você fica, com a casa, cheia do Espírito Santo, e aqui termino, mais uma vez, chamando, de uma certa forma, a atenção, dos nossos irmãos católicos, que substituíram, a imagem, de Nossa Senhora, da sua estante, do seu quarto, da sua parede, por uma televisão, de 50 polegais, quando a minha avó, estava viva, eu entrava, na casa da minha avó, e na sala, tinha Nossa Senhora, em destaque, na estante, na porta, tinha Jesus crucificado, a cruz, por isso, que ela viveu, 90 anos, por isso, que ela ficou, viúva com 30, e nunca mais, casou, por isso, que ela criou, seus filhos e netos, por isso, que ela foi, a coluna, da nossa família, e da nossa casa, porque havia, duas colunas, centrais, que era Jesus, e Nossa Senhora, hoje, eu vou lá, na mesma casa, e aonde, tinha uma imagem, Nossa Senhora, tem uma televisão, de 50 polegais, e a minha sobrinha, pequenininha, Rebeca, 24 horas, na frente, da televisão, que vai ser, dessa criança, quando crescer, o que está sendo, com os filhos, de vocês, com os nossos filhos, eles conhecem, tudo, sabem, de tudo, e os pais, acham lindos, filhos, entrarem na internet, olha padre, minha filha, desse tamaninho, já navega, no YouTube, no Google, no Facebook, a coisa mais linda, fala para mim, o que que tem, nesse mundo, o que que é, o mundo do Facebook, do Instagram, da internet, do YouTube, o que que é? Ah padre, é o mundo da informação, também, mas, nós nunca queremos, a informação, em primeiro lugar, informação, é só quando eu preciso, o que que a gente quer? o que o diabo oferece, beleza, riqueza, vaidade, sexo, desenfreado, drogas, e assim, sucessivamente, notem a diferença, porque que nós estamos, vivendo um mundo, difícil hoje, nossa padre, o mundo está perdido, mas, tem que estar, nós substituímos, Jesus Cristo, e Nossa Senhora, pela internet, pela televisão, pelo celular, eu quando entro, na casa, dos meus irmãos católicos, que eu conheço, vocês não me chamem, para almoçar, e jantar na casa, de vocês, porque a primeira coisa, que eu faço, é ir de quarto, em quarto, adoro visitar, o quarto do casal, quando eu chego, onde é o seu quarto, me mostra, aí eu chego lá, no quarto, tem a cama, uma televisão, enorme, 50 polegadas, eu também tenho, no meu quarto, uma televisão, criado mudo, com aparelho de celular, acima do criado, e eu pergunto, onde é que está, a sua Bíblia, isso quando acha, isso quando acha, ao lado, aí, você ficou comigo, semana passada, porque o seu casal, não está bom, não lembra, não está bom, o seu, é uma televisão, de 50 polegadas, onde é que está, Jesus Cristo aqui, onde é que está, a Nossa Senhora, a Bíblia, a Palavra de Deus, a receita, da felicidade, você, 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 eu preciso dizer, você, você, dói, e dói, já ouviu, o Falafão, então tem, lê, shopping, até aqui, na livraria, é uma promoção, e, quando, quando, vem, reclama, dessas coisas, eu digo, bem feito, aceita, e, o diabo, está, fazendo isso, a nossa família, Ele está comendo as guardas E nós não estamos percebendo Pelo contrário, sabe o que nós estamos fazendo? Aplaudindo Achando bonito Hoje um pai e uma mãe acham bonito Uma criança de 10 aninhos Dançando na boquinha da garrafa Acha bonito, faz vídeo Posta no Facebook Posta no Instagram para poder ter o que? Para ter fama Para ganhar dinheiro Para ter sucesso Para ter não sei quantas milhões de visualizações Comecem a perceber Que o que mais dá visualização É só o que não presta Só o que não presta Eu posto um vídeo no meu Instagram Arroba Padre Alessandro Campos Tem um milhão e quatrocentos e cinquenta mil Seguidores Mas é nítido Eu posto um vídeo da pregação Falando como esta Daqui a pouquinho eu vou postar Dá trezentas mil visualizações Em menos de duas horas Aí eu posto um vídeo Falando qualquer bobagem Qualquer besteira Fazendo uma panela de arroz Dá um milhão de visualizações Em trinta minutos Percebem? O que é que você quer meu irmão da sua vida? O que é que você está buscando? O que é que você e eu? O que é que nós estamos buscando Para a nossa vida? Por isso que o mundo está perdido Por isso que nossas famílias estão destruídas Por isso que os casamentos estão destruídos Por isso que até mesmo os católicos cristãos e não cristãos Estão sendo destruídos Porque substituiu a sua proteção A sua arma Por outras coisas do mundo moderno Jesus Cristo Deus A igreja Católica Nunca será moderna Deus É eterno Não é moderno É diferente Cuidado com o que você entende por modernidade Cuidado com o que está acontecendo no nosso mundo Aonde todo mundo é igual Aonde todo mundo coloca na mesma panela tudo Pode misturar tudo Quando você mistura Tudo Dá tudo errado Já percebeu? Quando você vai numa festa E você mistura vinho Cerveja Whisky Cachaça Coctel O que que acontece? Você passa mal Vomita No outro dia fica com ressaca É isto que está acontecendo com a nossa família Com a nossa vida Estamos mistura Estamos misturando tudo Deixando Deus de lado A gente passa mal Vomita E fica eternamente com ressaca Que Deus nos ajuda a entender esta mensagem de hoje Com o coração Ele olhou para a humildade de sua serva Por isso Todas as gerações se chamarão bem-aventura Aceita Eu sou falha Eu sou falha no meu casamento Com meu filho Com minha mãe Com meu pai Com minha família Com minha vida Mas o Senhor O Senhor pode me ajudar O teu amor pode me ajudar Só Para de tocar Só um minutinho Para eu pegar o tom aqui Só o teu amor Pode acalmar meu coração Só o teu amor Pode encontrar uma saída A ti, Senhor Entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida Só o teu amor Pode acalmar meu coração Só o teu amor Pode encontrar uma saída A ti, Senhor Entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém